Vender um imóvel arrendado apresenta desafios únicos, especialmente no que toca a impostos. Um ponto comum de confusão é a calção. Os senhorios recebem esta calção no início de um contrato de arrendamento. Ela protege-os de rendas em atraso ou danos no imóvel. Mas o que acontece a esta calção quando o imóvel é vendido? Quem a pode declarar nos seus impostos? Este vídeo irá esclarecer estas questões e guiá-lo através das implicações fiscais da venda de um imóvel arrendado em Portugal. Compreender as regras fiscais é crucial tanto para o vendedor como para o comprador. Isso garante uma transação tranquila e ajuda a que todos cumpram as suas obrigações fiscais. Iremos explorar a posição da autoridade tributária sobre este assunto e analisar as implicações tanto para o senhorio original como para o novo proprietário. Antes de nos aprofundarmos nos aspectos fiscais, vamos definir o que é uma calção. É uma quantia em dinheiro paga pelo inquilino ao senhorio no início de um contrato de arrendamento. Esta calção atua como uma rede de segurança para o senhorio. Ela cobre potenciais perdas caso o inquilino não pague a renda ou cause danos no imóvel. Quando um imóvel arrendado é vendido, o contrato de arrendamento existente geralmente permanece em vigor. O novo proprietário assume a posição do senhorio original. Esta transferência de propriedade também se aplica à calção. A calção não é devolvida ao senhorio original após a venda. Em vez disso, é transferida para o novo proprietário. Esta transferência é crucial para entender as implicações fiscais. A autoridade tributária em Portugal tem diretrizes claras sobre quem pode solicitar a dedução da calção. A sua posição é simples. A dedução pertence à pessoa que devolve a calção ao inquilino no final do contrato de arrendamento. Isso significa que se o senhorio original vender o imóvel antes do final do contrato, perde o direito de reclamar a dedução. Mesmo que não tenha transferido fisicamente o valor da calção para o comprador durante a venda, o senhorio original não tem direito ao benefício fiscal. O fator-chave é quem é o senhorio quando o contrato termina e a calção é devolvida. Esta interpretação visa alinhar o benefício fiscal com a responsabilidade financeira real de devolver a calção. Para os senhorios originais, vender um imóvel arrendado antes do término do contrato significa perder a dedução fiscal associada à calção. Esta perda de dedução pode parecer injusta à primeira vista, especialmente se pagou impostos sobre a calção quando a recebeu. No entanto, a lógica da autoridade tributária baseia-se no princípio de que a dedução deve beneficiar a parte que suporta o custo. Uma vez que o novo proprietário se torna responsável por devolver a calção, é ele quem, em última análise, incorre na despesa. Portanto, a dedução fiscal é transferida para ele. Esta transferência garante justiça e impede que o senhorio original reclame uma dedução por uma despesa que não incorreu. Seção 5 – Perspetiva do novo proprietário Benefícios fiscais e responsabilidades para com a calção Da perspectiva do comprador, adquirir um imóvel arrendado implica a responsabilidade de gerir a calção existente. Embora esta responsabilidade possa parecer um fardo, também traz consigo uma vantagem fiscal. Como novo proprietário, tem direito a deduzir a calção como despesa no seu IRS. Esta dedução é aplicável quando devolve a calção ao inquilino no final do contrato, assumindo que o imóvel é devolvido em boas condições e não há pagamentos pendentes. Este benefício fiscal compensa a obrigação financeira de devolver a calção, tornando-a uma transação neutra do ponto de vista fiscal. Seção 6 – Pagamentos antecipados de renda Uma prática comum e as suas potenciais armadilhas No mercado de arrendamento português, não é incomum que os senhorios solicitem o pagamento de vários meses de renda adiantados, por vezes, até um ano inteiro. Esta prática fornece liquidez imediata aos senhorios, cobrindo despesas como IME, prestações de empréstimos ou custos de manutenção. Em troca, alguns senhorios oferecem aos inquilinos um desconto na renda total, tornando este acordo aparentemente benéfico para ambas as partes. No entanto, esta prática não está isenta de desvantagens. Embora não existam leis específicas que proíbam o pagamento adiantado de renda, a sua legalidade depende da forma como estes acordos são estruturados e documentados no contrato de arrendamento. Seção 7 Legalidade e implicações da renda adiantada Equilibrando os interesses do senhorio e do inquilino Para os senhorios, solicitar uma grande quantia de renda adiantada pode ser tentador, especialmente num mercado volátil. Isso mitiga o risco de não pagamento e fornece um amortecedor financeiro. No entanto, a transparência é fundamental. O contrato de arrendamento deve indicar explicitamente o valor da renda paga adiantada e os termos da sua utilização. Os inquilinos, por outro lado, devem avaliar cuidadosamente a sua capacidade financeira antes de concordarem com tais termos. Embora um desconto inicial possa parecer atrativo, não deve comprometer a sua estabilidade financeira. Ambas as partes devem priorizar a comunicação clara e um acordo mutuamente benéfico que cumpra todos os requisitos legais. Seção 8 Disputa fiscal sobre a tributação da calção Tribunal arbitral Desafia o status quo O tratamento fiscal das calções tem sido objeto de debate em Portugal. A posição tradicional da autoridade tributária considerava estas calções como rendimento tributável para os senhorios. No entanto, esta interpretação foi contestada numa decisão histórica de um tribunal arbitral. O tribunal decidiu que as calções não estão sujeitas à IRS. O seu raciocínio baseou-se no facto de estas calções serem reembolsáveis aos inquilinos no final do contrato de arrendamento, desde que o imóvel seja devolvido em boas condições e todas as obrigações financeiras sejam cumpridas. Seção 9 Calção isenta de IRS Impacto da decisão do tribunal arbitral A decisão do tribunal arbitral marcou uma mudança significativa no tratamento fiscal das calções. Ao classificá-las como depósitos reembolsáveis, em vez de rendimento tributável, o tribunal forneceu a clareza necessária para senhorios e inquilinos. Esta decisão tem o potencial de impactar os preços das rendas. Os senhorios, aliviados da carga fiscal sobre as calções, podem ajustar os seus valores de renda para baixo, tornando a habitação mais acessível para os inquilinos. No entanto, os efeitos a longo prazo desta decisão no mercado de arrendamento ainda estão por ver. Seção 10 Declarações de IRS e depósitos de arrendamento Esclarecendo as obrigações do senhorio Navegar pelas obrigações fiscais pode ser complexo, especialmente para os senhorios. A autoridade tributária fornece diretrizes específicas sobre como lidar com as calções ao preencher a sua declaração de IRS. Como senhorio, é obrigado a declarar a calção como parte do seu rendimento predial, no ano em que a recebe. No entanto, quando devolve a calção ao inquilino no final do contrato de arrendamento, e apenas se o imóvel for devolvido em boas condições, e todas as obrigações financeiras forem cumpridas, tem direito a uma dedução fiscal. Esta dedução garante que não seja tributado sobre o dinheiro que estava essencialmente a ser retido em seu nome. Seção 11 Importância da conformidade Relato Preciso e compreensão das suas obrigações. Quer esteja a vender um imóvel arrendado ou seja um novo comprador, compreender as suas obrigações fiscais relacionadas com a calção é crucial. A manutenção de registros precisos é fundamental. Mantenha um registro detalhado do valor da calção, da data em que a recebeu, A manutenção das suas obrigações fatores do valor da calção, A manutenção das suas obrigações aqueles que só podem observar sua recebeu.